Hora de abrir um refrigerante! Opa! É sempre imprevisível! Mas e se pudéssemos fazer tudo de novo? Hum, assim tá melhor! Não há nada melhor do que passar tempo com a pessoa que você ama! Você pode comer água saborosa e brincar! Mas às vezes as piadas vão longe demais! Opa! O sorvete caiu no chão! Não! Feliz agora? Não! Isso é tudo culpa sua! Que chato! Eu gostaria de ter uma segunda chance! Espere! O que tem nessa caixa? Parece que o universo ouviu meu pedido! Relógios? Ah! Tem um para os dois! Que surpresa legal! Vamos definir a hora! Hum, o que é isso? O relógio é mágico! Mova as mãos pra trás e o sorvete estará inteiro novamente! Uou! Que legal! Pinkador está no centro das atenções! Nossa, Pink! Você parece bem! Ei, meninos! Por que vocês estão tão quietos? Os meninos estão chocados com sua beleza! Ah, não! Mas quem disse que você não pode causar uma pequena... Primeira impressão duas vezes? Pare, retroceda, volte no tempo! Ei, meninos! Ah! Eu gostaria de poder viver esse momento pra sempre! Mas o momento é arruinado novamente! Sou tão desajeitada! Voltando no tempo novamente e... Ande com cuidado! Observe suas mãos! Os caras estão caindo como dominós! E Pink cai junto com eles! Kevin! O que há de errado comigo hoje? Continue rindo! Eu sou uma princesa? Vocês só estão bravos porque eu estou fora do seu alcance! Foi um ótimo dia ensolarado! Tudo estava tão bom! De repente, o desastre aconteceu! Ei, Lourinha! Você tem troco? Tem um telefone? Joias! Mesmo um lutador experiente nem sempre está pronto pra matar a surpresa! E Kevin não é realmente experiente! Isso dói! Mas é ótimo que ele tenha um relógio mágico no pulso! E agora o ataque não é inesperado! É retrospectiva 2020! Ah não! Nem sempre! Sim! Para os caras contra um, não é justo! Então você tem que se armar adequadamente! Uma corrente de metal? Um bastão, talvez? Ha! Venha um de cada vez! Que tal armas? O que? Você está com medo? Ah não, Kevin! Por que você simplesmente não foi por outro caminho? Pink adora fazer essa maquiagem! Passar uma noite em frente ao espelho com um pincel na mão e testar novos produtos é muito legal! Mas às vezes ela acaba tendo problemas! Um movimento errado manda toda a sua paleta favorita para o show e seu coração para por um momento! Ah não! Isso é um pesadelo! Isso é um pesadelo! Pare, planeta! Eu estou com medo de olhar! Quebrou? Quebrou? Agora são só migalhas! Não adianta chorar sobre o leite derramado! Basta usar seu relógio! Pink é muito cuidadosa! Não, universo! Não hoje! Isso já aconteceu com todo mundo! Você está andando na rua! De repente um pássaro diz Oi! De cima! Eca! Nojento! Caiu na minha camisa nova! Ah não, relógio! Leve-me de volta! Ok, dessa vez funcionou! Desculpe garoto, mas pombos podem ser tão imprevisíveis, sabe? Parece que esses pássaros decidiram deixar uma marca na camisa de Kevin de qualquer maneira! Uma caminhada tranquila se transforma em uma corrida por sobrevivência! Então, quando Kevin está prestes a desistir, O pombo mau faz seu trabalho sujo! Sim! Às vezes você não pode escapar do destino! Mesmo usando um relógio mágico! Todo mundo gosta de fast food, certo? Delicioso! Traga mais! Claro, não é realmente muito nutritivo, mas é delicioso! Ah, tão gostoso! Que pena que termina rápido! Ah, quem sabe a gente tenta de novo? Por que não? Vamos voltar no tempo! Vou lá! Bora pedir mais! Boas notícias! Esse truque pode ser repetido quantas vezes você quiser! Se ao menos você pudesse comer assim pra sempre! E não tem nenhum tipo de colesterol alto! Lê em uma noite fria é o melhor! Principalmente se você tomar uma xícara de chá quente! Nada pode estragar esse momento aconchegante! Ha! Exceto essa luz piscante! Problemas com a luz! Esse é o pior momento possível! Kevin está tentando consertar! Mas ele não é eletricista! E a eletricidade é uma coisa complicada! Claro! Pegar um fio ruim não foi muito inteligente! Sim, eu sei, eu sei! É difícil voltar no tempo quando seus dedos estão tremendo! Mas agora é uma questão de vida ou morte! E a situação volta a acontecer! Mas Kevin não cometerá esse erro novamente! Ele só vai desligar a lâmpada! Ufa! Por que eu não simplesmente fiz isso imediatamente? Um encontro em um café! Comida deliciosa, boa conversa! Essa atmosfera relaxante faz você relaxar! O que é uma ótima notícia para um batedor de carteira! Ha! Grande captura! É hora de pagar a conta! Espera, cadê minha carteira? Eu definitivamente trouxe ela comigo! O que eu faço agora? Não vou lavar prato aqui não! Voltar no tempo! Obrigado, relógio mágico! A carteira está de volta! Mas quando ela desapareceu? Ah! Ah! Pegou você roubando! Isso vai te ensinar uma lição! Obrigado pelo jantar! Adeus! E a conta será paga pelo batedor de carteira! Ah! Chão molhado! Chão molhado! Quem ainda presta atenção nessas placas? Aqui está a primeira vítima! Kevin nunca presta atenção em nada! Mas graças a seu novo relógio ele ainda pode andar por aqui novamente! Opa! Segunda chance não mudou nada! O chão é muito escorregadio! O chão é muito escorregadio! Posso quebrar minhas pernas nesse ritmo! Mas ele pode passar! Graças a uma prateleira! Consegui! Fala o telefone! Pode ser uma distração! Sim! Estou a caminho! Estarei aí daqui a pouco! Opa! Uau! Minha saia ficou presa na porta! Devolve! Ei! Por que isso aconteceu comigo? Sua bela roupa está com problemas! Voltar no tempo! Talvez dessa vez Pink preste mais atenção! Ou talvez ela use efetivamente só uma saia mais curta na sua cara, destino! Gostou da nossa história sobre relógios mágicos? Você gostaria efetivamente de poder voltar no tempo? Nos conta aqui embaixo nos comentários! Deixa seu like nesse vídeo se você gostou! Se inscreva no canal se você for novo por aqui e clica no sininho! Não perca nenhum dos nossos novos vídeos sobre o tempo! Aqui no Trum Trum Uau!